Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um bolo, esse aqui é um bolo pela metade. Estamos aplicando aqui uma fina camada de chantilly, chantilly, leite em pó, leite condensado e açúcar papada. E agora com esta outra espátula decorativa vamos fazer esse acabamento. Tenho aqui o pó para decoração da ArtColor amarelo. Vou colocar na minha bomba e vamos lá para fora. Tenho aqui 100g de chocolate em barra meio amargo que vou levar ao microondas para derreter. Derreti o nosso chocolate. Tenho aqui um pedaço de papel manteiga e vou espalhar o chocolate aqui. Para fazer uma placa. Fiz aqui a minha placa de chocolate e agora vou escrever aqui gratidão. Música 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 Música